Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um recebido muito lindo, maravilhoso, que eu amei. Eu não vi a hora de chegar aqui pra eu poder mostrar pra vocês, tá? Eu vou falar então um pouquinho da loja, se bem que essa loja eu nem preciso falar muito, quase todo mundo já conhece, é uma loja grande, bem famosa e eles entraram em contato comigo, então eles pediram pra mim fazer uma compra como se fossem vocês, pra ver qual era a experiência e eu achei muito simples, o produto que eu escolhi eu tinha que colocar uma foto e é muito simples mesmo, pessoal, tá? A Solfel, ela trabalha com produtos em prata, eles têm de tudo, corrente, aquelas pulseiras de burloque, é super famosa as pulseiras de burloque deles e eles trabalham com peças personalizadas e todas as peças deles são prata 925 e vem o certificado de garantia, tá? Se você quiser com banho, eles pegam um produto lá, que é na prata mesmo, e banham ou no ouro, né, no gold, ou no rosé gold que eles banham pra você. Então você tem essas três opções de cores aí e é uma coisa mais linda que a outra, você fica perdida, tá? Eu fiquei bem na dúvida se eu pegava essa correntinha ou se eu pegava aquela com o nome, que eu também tô louca por uma, sabe aquela que vem o nome, assim? Eles têm... E assim, vamos falar do preço, gente, é muito barato, eu não sabia, eu não tinha noção que era tão barato assim porque aqui você vai comprar prata, meu, você paga muito caro, ainda mais nessas lojas, assim, de marca, né? Quem tem essas pulseiras aí de berlox sabe que é caro e lá deles é muito barato, chegou em 15 dias pra mim, eu não fui taxada, então vale super a pena, tá? Eles mandaram pra mim e falaram, olha, se você gostar do produto, você grava um vídeo mostrando pras suas leitoras. E, gente, com certeza, eu amei o produto, tá? Então, como eu disse, chegou em 15 dias, muito rápido e eu não fui taxada. Veio nessa caixinha, super bem embaladinha, tá vendo? Olha, tudo com a marca deles, olha, Souféu. Aí veio o saquinho com a joia dentro, vem um lencinho pra gente limpar a prata, um cartãozinho aqui que eu já ganhei 20% na minha próxima compra e vem o certificado, tá vendo? De garantia que realmente é prata, tá? Então, deixa eu mostrar, então, o produto pra vocês. E olha, vou deixar o cupom de desconto aqui. Pras leitoras do Alfinetadas da Moda, tem 15% de desconto na sua compra. Então, é só você usar esse código que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, que você vai ter 15% de desconto aí em qualquer peça que você comprar, tá? Pessoal, olha o que eu escolhi. Eu escolhi uma peça personalizada, como eu falei. Eu coloquei a minha foto com a do meu esposo. Olha que graça, é uma medalhinha. Aí tem a correntinha, tá vendo? Olha, toda em prata. Ela tem 45 centímetros de comprimento, só que se você quiser usar ela mais curta, olha, ela tem esses três ajustes aqui pra você, ó. Você pode usar, então, na verdade, quatro, né, ó. Ela tem quatro tamanhos que você pode tá usando, tá? Todas as peças, vem escrito que é prata, 925. Deixa eu focar aqui pra vocês, tá vendo? Olha. E do outro lado vem escrito a marca, né? Opa, tá de ponta cabeça. Olha. Sou fel. Aqui na medalhinha, olha como é grossa a medalhinha. Aqui vocês conseguem ver bem. E na parte de trás também tá escrito que é prata. Gente, eu amei. Olha que coisa mais linda. Dá pra fazer colorido. Tem relógio, tem muita coisa. Eu devia ter feito colorido depois que eu pedi esse daqui, que eu vi que tinha o colorido. Gente, olha que cor, olha que brilho. É muito lindo. Já tô com ela no pescoço, só tirei pra vir mostrar aqui pra vocês. Eu amei essa correntinha, tá, pessoal? Tá, pessoal? Então, como eu disse aqui pra vocês, vocês têm 15% de desconto em qualquer compra. É só digitar esse código, esse cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Gente, eu amei. Estou super mega feliz com a minha correntinha. Pena que eu não apareço tanto nos vídeos, porque senão vocês iam ver que eu não tiro ela do pescoço, tá? Eu acho que eu vou até comprar agora uns pingentes pra minha pulseira, porque eu tenho essas pulseiras. Eu comprei ela aqui no Brasil, de berloque, mas os berloques... Eu tava vendo os preços do berloque deles? É muito barato. E é tudo em prata, pessoal. Sabe? Vou comprar deles aí. E assim que eu comprar e chegar, eu venho gravar um vídeo aqui mostrando pra vocês. Que eu sei que tem bastante gente que me pergunta, né? Eu apareço às vezes com a pulseira de berloque que me pergunta onde eu comprei, preço, essas coisas. Então, quando chegar, eu venho falar aqui um pouquinho pra vocês da pulseira e dos pingentes, tá? Porque eu amei mesmo a qualidade. Então, se a correntinha tem uma qualidade boa dessa, com certeza os pingentes também vão ter. Eu confesso pra vocês que eu já conheci essa loja, tá? Ela é bem grande, a Sofel. Só que eu nunca tinha entrado no site deles. E como é uma loja grande e é bem conhecida, eu achava que os preços eram caros. Então, eu nunca tinha entrado no site deles, sabe? Mas, quando eles entraram em contato comigo que eu entrei lá... Gente, você compra a correntinha com pingente aí por 15 dólares, tá? Tem coisas lá com freche, é grátis. Então, vale super a pena, pessoal. É muito barato. Aonde que você paga isso aqui? Nunca. Em prata. Prata é caro aqui no Brasil. Se for de marca, então, é mais caro ainda, tá? Eu amei. Achei que valeu super a pena. Se você comprou já lá na Sofel, fala aqui embaixo nos comentários, me deixa a fotinha do que vocês compraram e me indiquem coisas também que eu também já agora quero comprar. Eu adoro coisas de prata. Então, anel de prata. Ah, gente, eu sou louca por essas coisas. Eu amo, amo. E é muito barato. Eu achei, assim, o preço, sabe? Tipo, com uma correntinha que eu compro aqui de prata, dá pra mim comprar, sei lá, lá fora. Sem mentir, umas 5 com 1 aqui do Brasil. Então, vale super a pena, tá, pessoal? Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aqui porque eu achei que valeu super a pena a compra, então, eu vim indicar pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me enviar por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.